Ouça, você pode ficar sem comida por muito tempo, mas não pode ficar sem beber. 80% do seu corpo é constituído de água. A primeira coisa sobre a qual Deus se moveu, sobre a qual o Espírito de Deus se moveu, foi a água. E você não pode ficar sem água. E se sua alma está faminta por adorar, ouça, Senhor Pentecostal e Peregrino da Santidade e Presbiteriano, Batista, quem quer que seja, está vendo? Se você está faminto e está sedento, satisfaça sua sede com Cristo e faça de Cristo o seu Deus. Não se volte e beba destas velhas cisternas estagnadas. Sem perceber, você poderá estar agindo de modo tão religioso, mas seus ouvidos estarem selados para a verdade. E você se lembra? Eles serão tão parecidos que enganariam os próprios escolhidos. E rejeitar o Evangelho é estar selado com a marca da besta. Deus o marca!